Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. A transfiguração de Jesus. A palavra transfiguração, vem do grego metamorfoses. Na mitologia, ela era utilizada para designar deuses que apareciam em forma humana, e pessoas que, recebiam uma aparência divina. Essa palavra não foi utilizada no Antigo Testamento. Ela não é capaz de descrever a verdadeira natureza do que ocorreu com Jesus. Ele foi além disso. Nos próximos vídeos vamos aprofundar essa questão. O importante é observar que a transfiguração não foi uma aparição nem uma visão, mas uma mudança do físico para o espiritual. A transfiguração ocorre em um momento decisivo. Jesus, reconhecido pelos discípulos como Messias, revela como será a sua glorificação. Ele vai passar pelo sofrimento e pela morte para chegar à ressurreição. Ele revela a sua verdadeira aparência espiritual aos discípulos, que serão as suas testemunhas no cumprimento das profecias bíblicas sobre o Messias. A reação dos discípulos diante da transfiguração de Jesus e da aparição de Moisés e Elias foi interessante. Eles não tiveram medo, e Pedro ainda manifestou alegria e desejo de servir, semelhante a Maria que foi ao encontro de Isabel. Os montes têm um significado religioso privilegiado, e na vida de Jesus, constituem marcos expressivos. No monte ele fez a sua primeira pregação, escolheu o grupo de discípulos, ficou a sós após a multiplicação dos pães, transfigurou-se, ficou angustiado, suou sangue, e no calvário ele elevou a sua cruz. Os antigos diziam que o olhar voltado para cima é o olhar voltado para Deus. O antigo testamento está repleto de ocorrências místicas no alto dos montes. Jesus subiu o monte da transfiguração do mesmo modo que subiu o monte da crucificação. Em ambos é possível notar a presença de Deus Pai, em plena comunhão com a missão de seu Filho, em favor de toda a humanidade. Para você refletir em suas orações. Primeira. Você está atravessando um momento decisivo. Segunda. Você tem buscado a Deus para superar essa fase? Como? Onde? Terceira. Qual a sua reação diante de fatos inesperados? Quarta. Você consegue sentir a presença de Deus nos momentos de dor e nos de alegria? Quinta. Que tipo de sentimentos você acumula em seu coração, até formar um monte deles? Fé e esperança, ou medo e angústia? Sexta. Você já se sentiu na presença de Deus? Como foi? Esperamos que esta primeira reflexão sobre a transfiguração de Jesus lhe seja útil. Lembre-se, tudo pode ser mudado, pela força da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.